Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje nós vamos falar de um assunto delicioso, que envolve bolo, envolve barra de chocolate, envolve pizza. Você já sabe o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos falar de frações! Então eu convido você a assistir a esta aula. Vamos lá? Gente, então antes de iniciarmos o estudo das frações, eu quero pedir duas coisas para você. Se inscreve no canal da Giz, caso ainda você não seja inscrito. Porque aí você recebe as notificações das próximas aulas que eu publicar, acompanha todos os conteúdos e arrasa aí nos seus estudos, certo? E também não esquece do joinha. Bora curtir o vídeo da Giz aí. Combinado? Então olha aqui o que eu trouxe hoje para vocês. Eu trouxe aqui, então, use a imaginação, tá bom, gente? Um bolo, uma assadeira de bolo. Vamos começar com um bolo, né? Uma assadeira de bolo de cenoura, tá? Que nós vamos colocar a cobertura de chocolate. Então eu tenho ali uma assadeira de bolo. E essa assadeira de bolo, ela está dividida em quantas partes, gente? Ela está dividida em, ó, uma, duas, três, quatro, certo? Quatro partes ela está dividida. E foram comidos quantos pedaços de bolo ali da assadeira? Foram comidos dois pedaços, tá? Porque a parte que é amarela aqui, representa a quantidade que eu comi. Antes da aula, antes de começar a aula, eu já comi o bolo, certo? Então eu comi dois pedaços. E agora, como é, então, que eu vou representar, então, a quantidade de pedaços que a Giz comeu, né? Utilizando uma fração. Você já sabe? Você tem ideia de como faz a fração? Ó, então a fração, ela é o quê? Ela é, então, um número que nós colocamos, separados, então, por um traço. Aí aqui em cima vai um número e aqui embaixo vai outro número, tá? O número que vai em cima aqui na fração, ele é chamado de numerador, tá? Lembra das nuvens? As nuvens estão em cima, não estão? Numerador, certo? E o número que vai aqui embaixo, ó, pensa assim, ó, debaixo, vai debaixo, é chamado de denominador. Ó, então uma fração, todas as frações, né? Ela é composta por um numerador e um denominador, tá? Então, ó, um macetezinho pra você. Numerador, lembra da nuvem, tá em cima, certo? Aí o denominador é o debaixo. Lembra do debaixo, combinado? E aí, como eu disse aqui, elas são separadas por um traço. E quem que é esse numerador e esse denominador? Você já sabe? O denominador, gente, pra você pensar, ele representa aquela quantidade em que o meu bolo aqui foi dividido. Em quantas partes iguais o meu bolo foi dividido? Aqui ele tá dividido em uma, duas, três, quatro. Então, aqui vai o número quatro, tá? Então, no denominador, é a quantidade, então, de pedaços iguais que eu dividi o bolo. Tá? Entendeu? E quem vai no numerador? A quantidade de pedaços que foram comidos, que foram pegados. Quantos pedaços foram pegados, então, que foram comidos? Dois pedaços. Então, eu formei essa fração. Numerador dois e denominador quatro. E como que eu leio essa fração agora, gente? Essa fração, eu leio assim, ó. Então, essa fração é lida assim, dois quartos, ok? Não fala dois barra quatro, dois sobre quatro, por favor. Fala perfeitinho aí pro seu professor ficar feliz, tá? Dois quartos. Ou, pra você aí que deve estar falando, mas, Gê, se é dois quartos, é a metade do bolo, não é? Porque se o bolo tem quatro pedaços, eu comi dois, eu comi a metade, tá bom? Entendeu, então? Só uma representação pra você. E aqui eu fiz a definição pra você poder marcar no seu caderno do que é o denominador, como eu já disse, que ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, tá? E aqui o numerador, que faz o quê? Ele indica quantas dessas partes foram consideradas. Consideradas, vamos falar nas comidas, tá? Porque nós estamos falando de bolo, de pizza, de chocolate. Certo, gente? Gente, agora nós vamos fazer outros exemplos pra você praticar mais esse assunto de frações. Vamos lá? Agora nós vamos usar a imaginação pra resolver, então, esses exercícios que eu trouxe aqui. Essas figuras pra gente escrever a fração correspondente a cada uma. Certo? Então, vamos imaginar, ó, imaginar, porque depois no dia que você for fazer uma atividade, uma prova, você vai lembrar da aula da Giz, que a Giz falou que tinha uma pizza, que tinha um bolo de cenoura, né? Então, ó, vamos imaginar, então, aqui que eu tenho uma pizza do quê, gente? De brócolis, tá? Porque é verde, brócolis, adoro pizza de brócolis, certo? Mas a produção falou que eu queimei a pizza, gente, porque aí ficou torrãozinho aqui. A produção tá falando que eu tô rei, mas eu tô rei não, né? Aí, então, assim, qual é, então, a fração que representa a parte colorida, a parte pintada da figura? Que seria essa parte verde aqui. Como que era mesmo? Uma fração, então, ela era separada por um traço, em cima era o numerador, lembra da nuvem, e embaixo o denominador, né? Então, em cima ficaria, quer dizer, embaixo, vamos começar embaixo. Embaixo, que é o denominador, é a quantidade de pedaços que foi dividido. Então, a minha pizza ali está dividida em quatro pedaços. Então, aqui seria quatro. E a parte de cima, que é o numerador, seria um, porque só foi pegado, comido um pedaço, então, da pizza. A parte colorida, pensa assim, tá bom? Você vai pensar, mas a giz comeu preto ou o verde? E daí, como é que é? Tá bom? Então, pensa assim, qual é a parte, né, da figura colorida? Qual é a fração que representa a parte colorida da figura? Tá bom? Fica melhor assim, né? Você vai falar, a giz comeu tal, mas qual que é a giz comeu? O verde ou o preto? Nem vai que você fique confuso, tá bom? Então, um sobre quatro, que eu falo assim, eu vou escrever assim na minha tarefa? Não, isso aqui eu vou ler como sendo um quarto, tá bom? Só um quarto, não tem mais quarto, não. É só um quarto que tem na casa, tá, gente? Agora, esse daqui, vamos imaginar que está representando uma tela de LED. Daquelas que tem nas festas, né? Cheia de luzinha colorida, mas a minha só tem luz azul. E aí, vamos fazer de conta que queimou. Tinha uma placa inteira, mas queimou algumas, é, algumas luzes ali e sobrou só aquelas ali. Então, qual é a fração que representa a quantidade de luzes que existem ali, que estão ligadas ali? E aí, como que eu vou fazer? Debaixo, quantas partes estão divididas? Então, o meu telão, né, minha placa, né, a placa que eu falei, né, gente? A minha placa de LED está dividida em quantas partes, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, ela está dividida em dezesseis partes. Então, logo aqui eu vou colocar o dezesseis. E quem vai no numerador? Quantas partes coloridas eu tenho ali ainda? Então, eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, ficou seis aqui. E como eu leio essa fração mesmo, gente? Seis barra dezesseis? Não. Eu não leio assim, por favor. Não vai falar errado mais. Eu leio seis dezesseis avos. Ah, e deixa eu aproveitar e falar. Se você quiser, então, uma aula na qual a gente explicou tudo como se lê as frações, tá? Bem explicadinho, bem detalhado. Eu vou deixar aqui na indicação, daí você clica e assiste a outra aula na qual eu expliquei como se lê as frações, certo? Vamos agora para essa, ó. Essa daqui está representando a bateria da Giz no final da aula, tá? Depois que eu dou todas as minhas aulas, essa figura, então, representa a bateria que resta ainda da Giz. Giz, pouco, né? Ou bastante? O que você acha? Qual é a fração, então, que representa, então, a parte pintada? Vamos lá, gente. Então, vai ficar o denominador, quantas partes iguais o meu inteiro está dividido. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. E o meu numerador é quantas partes coloridas eu tenho. Então, eu tenho duas, ou seja, a bateria da Giz está representando duas partes de cinco. Está quase acabando, né, gente? Ok? E como que eu leio isso? Dois sobre cinco? Dois barra cinco? Como é que é mesmo? Dois quintos. Muito bem, para você que falou dois quintos. É a forma correta de nós lermos essa fração, tá? E olha ali a última que eu trouxe agora, né? Ixi, voltou o bolo de cenoura, gente. Ah, mas agora eu vou fazer de conta que não é um bolo de cenoura mais. Agora é um bolo de fubá, tá? Porque também ele é amarelinho, assim. Então, qual é a fração que representa a parte colorida, tá bom? A parte colorida, para você não se confundir aí se eu comi ou o que está restando. É a colorida, gente. Então, a parte colorida está representando. O denominador é meu o quê mesmo? Quanto o total foi dividido? Um, dois, três, quatro. Então, foi dividido em quatro partes. E quantas partes são coloridas que representam o que está colorido? São três partes. Então, eu tenho a fração três sobre quatro. Que eu leio três quartos. Certo, gente? Não esqueça da leitura de frações. Então, vai lá na aula que a gente explicou tudo como ler as frações. Para você arrasar aí nas atividades de fração. Certo? Então, eu espero que você tenha entendido como que faz a representação de frações. E que você possa aí arrasar nos seus estudos. Responder todas as atividades que o seu professor mandar. Todas as tarefas. Ir bem nas suas provas. Combinado? E ó, se você não entendeu muito bem. Volta na aula da Giz. Assiste de novo para você entender bem esse assunto. E tem outras aulas de fração também no canal da Giz. Que aí você pode aprimorar seus conhecimentos. Saber tudinho na hora que o seu professor perguntar. Você já levanta a mão e responde. Certo? Esse professor fica felizão da vida. Combinado, gente? Ó, então mais um lembrete para você. Não se esquece. Se inscreve aí no canal da Giz. Tá bom? Caso você não tenha se inscrito lá no começo da aula. Aproveita agora para se inscrever. E se você gostou da aula. Deixe o seu joinha. Ok, gente? Então vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus